O curso de Nivelamento em Engenharia e Desenamento, iniciativa do Sindicato dos Engenheiros da Corsã, tem prosseguimento hoje com o ministro da aula de Desenvolvimento Ambiental da segunda turma. E também estamos aqui mais uma vez com o professor Rafael Walquindi, que já ministrou para a turma número 1, agora está voltando aqui no sindicato. Professor Batradi, seja bem-vindo ao Senge, o que pode nos dizer de como encontrou a turma 1 e como é que estava a motivação do pessoal, o nível de conhecimento e o que pode ser relatado? Boa tarde Silvio, boa tarde pessoal. A turma que veio bastante motivada para o trabalho, para o assunto e até bastante relatado por eles mesmos, que é um assunto que não é exatamente o dia a dia. Então, um fator de curiosidade bastante interessante para se aprimorar, para se apropriar do conhecimento e ainda identificando o que tem realmente de relação entre o licenciamento ambiental e o dia a dia prático deles. E nessa segunda turma, o senhor percebe alguma diferença? Está preparado para uma coisa diferente? O que eu passava pela organização, pela comissão organizadora, é que as turmas têm um perfil diferente. E realmente a primeira turma, ela tinha esse aspecto de trabalhar muito mais com a parte do orçamento, de patrimônio da cursão e um pouco de manutenção. E essa segunda é mais pessoal de projeto e obra, que tem mais relação, mais vivência na questão do licenciamento ambiental pela intervenção que realmente participam, que acompanham no meio ambiente. Mais informações sobre este curso e todas as atividades aqui do sindicato estão à disposição no nosso portal www.send.org.br e nas nossas redes sociais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.